O presidente Clever Loureiro participou de uma reunião que discutiu o programa Fazendo Justiça. Participaram representantes do CNJ e do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional Alagoano. O Fazendo Justiça trabalha para qualificar a aplicação das penas e medidas socioeducativas, garantindo dignidade às pessoas privadas de liberdade e egressos do sistema prisional e socioeducativo e também busca aperfeiçoar a capacidade de gestão da política judiciária. Durante a reunião, um termo de cooperação foi discutido envolvendo a realização das audiências de custódia. O presidente Clever Loureiro afirmou que o Tribunal de Justiça está sempre de portas abertas e que fará o possível para concretizar as boas parcerias. Não só adestrito às recomendações do CNJ, como também é de nosso interesse que esse projeto, como tantos outros que venham a ajudar, que nós possamos dar mais celeridade a esse tipo de procedimento e principalmente a esse procedimento específico, esse novel instituto. Aí já se observa qual a situação que deve depender da natureza do crime, se deve permanecer preso ou se deve responder o processo liberário. Obrigado. 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 Obrigado.